Agora a pauta é o quê? Moda? Olha o modelo. Modelo peludo pra falar de moda. Não, Gato, não tô falando de você, querido. Não, porque você não dá pra ser modelo ainda, falta nascer cabelo ainda, que falta uma parte. A gente chegou muito rápido aqui, aí não deu tempo mais nascer o cabelo. Tudo aos pouquinhos, já viu, né? Ele emagreceu 57 quilos. Por aí. Quanto você emagreceu? 30. 30? Por isso agora. Rafael, novo modelo aqui do Pé de Sobe Molecão. O Jojo vai estar com os novos modelinhos. Isso mesmo, você viu um monte de coisa linda. De moletom, de crochê, de tudo. Você vai estar desfilando. Ah, ele tá ficando nervoso. Olha que lindo, I'm the boss. É mesmo? Depois vocês criam esses monstrinhos, viram o chefe da casa, e vocês não sabem mais o que fazer, entendeu? Mas olha, Renata, o que não falta aqui também é novidade de roupa. Muitas. Muitas, muitas, muitas. Eu queria levar um moletom pro Maylo. Fala o que você falou. Eu vim aqui com todo o amor do coração pra gravar. Fala o que você falou. Maylo é lindo, cabe qualquer roupa. Não, você falou, sabe o que virou pra mim? Falou que o Maylo é desproporcional. Nem sei falar essa palavra. Não, é desproporcional. É que assim, é um corpo magro e esguio que tem muita dificuldade. Não é isso. Olha, sabe uns cachorros que a gente tem dificuldade... É que você tá, Carol. Não, sabe uns cachorros que a gente tem dificuldade com roupa? O hípet. Olha lá o que você vai falar. Não, é verdade. Cachorros que a gente tem dificuldade com roupa, que as pessoas procuram muito. O hípet e salsicha. E a gente tem essa roupa mais... O que é o hípet? O hípet é aqueles cachorros de corrida. Lembra aqueles cachorros que eu fiz da mãe de corrida? Ah, sei qual é, sei. E a gente tem essa roupa mais slim. Mas você também é desproporcionado. Ele tá com dificuldade de roupa. Não, não. Olha só. Não, a gente brinca, mas é uma roupa mais slim. Ah, esse aqui dá pro Maylo. Dá pro Maylo. Uma roupa de lã. Viva. Ah, esse aqui dá pro Maylo. Olha, Rê, uma novidade. Vai lá com a sua mãe, vai lá. Olha a capa de chuva. Olha a capa de chuva, gente. Uma novidade pra esse mês, pra esse período de frio, de inverno. De segunda a sábado, das 19h às 20h, 25% de desconto em qualquer roupa. Ah, então a pessoa chegou aqui. Dentro desse horário. Às 7h às 8h da noite. Qualquer roupa, 25%. Caramba, então a gente tem que voltar mais tarde. Qualquer roupa, a gente tem que voltar mais tarde. A gente tem que voltar mais tarde. Não, olha. Muita novidade, muita coisa legal. Lindas roupas. Olha isso, gente. Deixa eu ler isso aqui. E assim, tá frio. A gente vai levar ainda julho todo, agosto, comecinho de setembro. Ainda tá frio. Ai, gente, olha. Ai, tem vários tamanhos desse aqui. Graça. Vários tamanhos, várias marcas. Não lembrando que cada marca tem tamanho diferente, tem padrões de roupas diferentes. Uma outra coisa que eu quero fazer, um convite. Mas antes disso, olha só. Até roupa de unicórnio a gente tem. Ah, de unicórnio. Unicórnio. Aquela outra bonequinha, você viu? Olha isso aqui. O Milo tem um desse aqui, menor, lógico, né? Porque ele é desproporcional. E eu quero fazer um convite. Esse aqui é pra casa de um convite. Muita... Muita gente tem dificuldade com... Pra saber de adestramento, como educar, como não educar. Sábado que vem, dia 28, das 10 da manhã às 6 da tarde, a gente vai estar com o evento da Kong, que é um dos brinquedos que a mamãe chegou a falar pra você. Eles são uns brinquedinhos que a gente coloca petisco ali dentro pro cãozinho e ele vai brincando. São brinquedos que vão educando e, na verdade, eles vão tirando a ansiedade do cão. Porque, às vezes, a gente não consegue sair tanto com eles pra passear. Brincar tanto como eles precisam. Já percebeu que, às vezes, aumenta a frequência deles ficarem lambendo a patinha? Mordendo lugares que não pode, tendo coisas. É porque eles estão ansiosos, né? Eles têm que... Às vezes, é cachorro que fica muito tempo sozinho ou tá ali, mas você não dá estímulo pra eles. Esses brinquedos, eles estimulam isso. E aí, a empresa vai estar aqui no molecão pra demonstrar o que é legal pra vocês mostrarem pra o seu... Fazerem com o seu cão de acordo com a necessidade deles. Então, isso vai ser melhor. Tem que vir aqui na loja, retirar o convite. Retirar o convite pra participar. Pra participar, vai ter sorteios de brindes. Vai ter muita coisa legal. Agora, tem uma outra coisa pra gente avisar também, né, Carolzinha? Promoção. Promoção e atosa japonesa em agosto. É que, assim, engraçado que depois que começa a pegar... Passar esse período mais frio. Porque agosto já não tem aquele frio desesperador. Muita gente gosta de mudar o foco de tosa, não deixar fazer aquela... Nem fazer a tosa de tesoura, nem deixar tão raspado. E existe algumas especificações de tosas bonitas. A tosa japonesa eu fiz uma vez na Matilda. É linda. É aquela que o corpo fica mais baixinho, mais as bandas ficam filpudas. Fica linda. Então, vem pra cá conferir. Não esquecer de seguir a gente no Facebook. No Instagram e no Facebook. Porque tudo isso, todas as novidades, eles vão colocando tanto no Facebook que no Instagram. Tem posts que são instrutivos também. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar um direct pra eles também. Ou ligar aqui no Molê. Tchau, tchau.